Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, e pra você que tá sempre aqui, muito obrigada pela companhia. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa peça aqui, olha que gracinha, gente, é um pingente, tá? Em formato de coração, com mimo, né? Eu te explico certinho como você vai fazer esse detalhe aqui, ó, na lateral, então, com uma graça essa peça. E essa peça aqui foi sugestão de uma amiga lá no Instagram, ela me mandou uma mensagem no direct e enviou uma foto semelhante a essa e perguntou se eu não podia reproduzir essa peça aqui pro canal. Então, eu vim fazer isso com muito carinho e eu espero muito que vocês gostem. E aproveitando, se você não me segue lá no meu Instagram, é anemartinscostura, tá? Me segue por lá e se você também tiver alguma ideia, alguma dica, alguma sugestão de vídeo, você pode me mandar no direct, que se estiver ao meu alcance vai ser um prazer transformar a sua ideia numa videoaula, tá? Então, não esquece de deixar gostei, se inscreve se é a sua primeira vez por aqui e vamos lá pro passo a passo. Bom, gente, eu vou começar pelo molde e aqui eu tenho um coraçãozinho que eu recortei na medida aqui, ó, de 11,5. E aqui, ó, tem 8,5 cm, tá? Então, é simples, eu peguei um papel, dobrei ele e recortei a mão livre mesmo. E o tecidinho que eu vou utilizar é o tricoline 100% algodão, tá? Eu tenho duas partes aqui, que é o suficiente pra cobrir o meu molde. Bom, gente, então, eu tenho uma parte aqui do tecido, tá? O direito tá virado pra cima, eu venho aqui com o meu molde e aí eu vou riscar sobre o meu tecido. Geralmente, a gente risca, né, com o tecido do avesso, né? Mas esse projetinho aqui, ele é um pouquinho diferente. Então, a gente vai riscar com o lado direito mesmo. Aí, eu vou utilizar essa rendinha aqui, ó, tá vendo? Ela tem 1 cm de largura. Bom, então, eu venho aqui com a minha rendinha, tá? Eu posiciono essa parte aqui, ó, que vai ficar pra dentro, encostada aqui no molde, tá? Essa parte aqui, gente, ó, que é a parte que vai ser o frufruzinho, que vai ficar fofinho... Ela tem que ficar pra dentro do meu molde, tá? Pra dentro do coração. Então, essa parte aqui eu posiciono um pouquinho aqui pra fora da ponta, tá? E aí, eu vou ajeitando assim, ó, tá? E vou arrumando bem direitinho, alinhando com o risco que eu fiz. Isso eu vou fazer lá na máquina de costura. Então, eu vou fazendo esse procedimento e eu já vou costurando junto. Gente, olha que gracinha que ficou, ó. Aqui já dá pra ter mais uma ideia pra fazer um outro trabalho. Talvez fazer uma capa de almofada, assim, ó. Olha que bonito! Mas agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou posicionar essa outra parte aqui em cima, né? Eu vou colocar alguns alfinetinhos, tá? Ah, uma coisa, tá? Não puxa, não puxa aqui a tua rendinha, tá? Deixa ela seguir o caminho livre, porque senão depois fica repuxado, tá bom? E aqui, gente, ó, ficou a marcação da costura que eu fiz, né? Então, eu vou seguir essa costura, mas eu vou costurar um pouquinho só pra dentro, tá? Pouca coisa, tá bom? Então, vamos lá. Gente, aqui eu costurei, tá? Eu achei que a câmera que tava, o celular tava gravando, né? Mas não tava. Mas, ó, acho que deu pra vocês terem mais ou menos uma noção do que que eu fiz, né? Costurei ao redor, tá vendo? Só que com uma pequena margenzinha de distância, ó. Costurei um pouquinho mais pra dentro, tá vendo? Agora, eu vou desvirar. Primeiro, eu vou recortar, né? Vou recortar com uma margem, tá? Aqui, gente, ó, eu vou fazer um pique, tá? Pra não ficar repuxado. Então, vou fazer um piquezinho aqui. Aqui, você toma cuidado pra você não cortar muito e avançar a costura, tá? Bom, gente, agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma das partes, ó. E aí, eu vou fazer um piquezinho em uma dessas partes. E vou fazer um pequeno corte, tá? Eu costurei toda a minha peça, tá? Eu poderia ter deixado uma abertura aqui pra poder desvirar, mas eu acho que ia dar muito trabalho depois pra fazer o acabamento por conta da renda, tá? Então, ia dar muito trabalho. E dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó, vai ser bem facinho de fazer, tá? Então, eu faço uma aberturinha, não precisa ser muito grande. Só o tanto que eu consiga desvirar a minha peça, ó. Olha só que gracinha que fica. Agora, eu posso vir aqui e passar com o ferro, tá? Pra ficar tudo bem assentadinho. Fica muito amorzinho, né? Ó, passei, tá? Agora, eu vou encher com a fibra. E eu gosto, gente, de colocar bastante fibra, tá? Não gosto de causar miséria, não. Porque senão, depois, a peça fica toda murcha, sabe? Não fica legal. Inclusive, ao longo do tempo, ela vai dando uma diminuída, né? A fibra, ela vai dando uma diminuída, que é o natural dela, né? Então, é bem legal a gente fazer uma peça sempre bem cheinha, tá? Pra ficar bem atrativa aos olhos de quem tá vendo, né? Eu começo colocando sempre um pouquinho na parte de baixo, tá? E depois, eu vou aumentando. É, vou colocando umas partes maiores. Porque se eu colocar uma parte muito grande aqui embaixo... Não vai chegar até o final da ponta. E aí, vai ficar murcha aqui embaixo, tá? Ó, já enchi o suficiente. Então, agora, eu venho aqui. E eu vou fechar isso aqui com alguns pontinhos, tá? Eu tenho aqui um pedaço de cordão acetinado, tá? Eu tô utilizando o cordão acetinado, mas você pode usar uma fitinha de cetim também. E esse pedaço que eu tenho aqui, gente, é de 15 cm, tá? E além daquele pedacinho ali de 15 cm que eu cortei, eu cortei aqui também mais quatro pedacinhos de 7 cm. Então, eu venho aqui com a minha cola quente. A cola, ela tá bem quente, tá, gente? Deixei ela esquentando ali, então, ela tá bem quentinha. E aí, eu vou posicionar aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu vou posicionar também essa outra parte, tá? Bom, e aqui, ó, eu tenho 35 cm dessa rendinha, tá? Você pode substituir por outro material também. E ela tem a largura aqui de 2 cm. Então, eu vou fazer um laço aqui, gente, bem simples, tá? Um laço bem comum mesmo. Ó, o lacinho pronto, tá? E aqui, eu vou colar o lacinho com cola quente. E esse lacinho, gente, ele tem que cobrir toda essa parte feia aqui que ficou, tá? Toda essa parte aqui da costura e da cola, tá bom, ó? Então, tem que cobrir tudo, tem que ficar bem bonito. Eu acho que o meu ficou um pouco exagerado, acho que eu vou dar uma diminuída nesse laço. Pronto, agora sim, dei uma diminuída nele. Agora, eu venho aqui com a cola. Antes de colar o lacinho, eu decidi que eu vou colocar essa corrente aqui, ó, de bolinha, tá vendo? Ó, esse cordãozinho aqui de bolinha, né? Então, eu vou colocar aqui com cola quente. De início, eu não ia colocar, tá? Mas eu achei que combinou. Se você estiver fazendo essa lembrancinha aqui pra... Batizado... É, geralmente, né, é colocado aqui um tercinho, então, fica muito fofo, gente. Fica muito fofo. Oferecer... Pra quem trabalha com lembrancinha, né? Oferecer esse tipo de lembrancinha aqui com... Com o tercinho aqui também. É, com o tercinho, com o símbolo da... Do espírito santo também, né? E agora sim, eu vou colocar aqui o meu lacinho. Gente, olha que graça isso. Que fofo que ficou. Bem delicado, né? Aqui, gente, fica muito bonito. Uma fita de cetim também. Agora aqui, ó. Vou colar a pérola. Gente, olha que gracinha que ficou isso daqui. Olha que mimo. Com muito amor, né? E olha só, eu fiz um pouquinho mais simples. Esse aqui eu não coloquei a corrente de bolinha. Mas eu coloquei uma pérola um pouquinho mais clarinha pra combinar com o tom aqui da renda, né? E aqui eu já escolhi colocar uma perolinha mais puxada pro tom aqui das bolinhas. E eu achei que ficou bem fofo. O que vocês acharam? Olha que lindo, gente. Esse aqui eu acabei deixando um pouquinho mais pra fora, tá vendo? Ó, o detalhe. Ficou bem bonito também, né? Achei que ficou muito amorzinho. E essa peça aqui, ó, é bem legal pra quem trabalha com lembrancinhas, tá? Bem bacana mesmo. Até pra você oferecer como lembrancinha aí pra sua cliente. Muito fofinho, né? Dá pra fazer também na versão sachê perfumado, tá? Já tem um vídeo aqui no canal do sachê perfumado. Se eu lembrar, eu vou deixar pra vocês aqui no final desse vídeo linkado, tá? Esses pingentezinhos aqui são bem bacaninhas, tá? Pra colocar pendurado em maçaneta de porta, em maçaneta de guarda-roupa. Dá pra usar também como chaveirinho. Dá pra colocar um mosquetão aqui, tá, gente? E oferecer também como chaveirinho. E, gente, fica muito fofo. Você também pode usar essa peça aqui, ó, pra fazer prendedor de cortina. Dá pra colocar uma fita aqui na parte de trás. Dá pra usar também guirlandas de porta, tá? Fica muito bonito. Então, assim, dá pra usar a criatividade de vocês. E fazerem outras peças através dessa daqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece de deixar o gostei. Me acompanha também lá no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa lá no Instagram pra mim, tá? Manda lá no direct que eu vou... Se tiver o meu alcance, eu vou procurar tentar reproduzir a peça ou elaborar a peça e trazer aqui pro canal, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de compartilhar pra que ele possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!